É o DJ HK, o moleque é mais conhecido na boca das piranhas, é o HK caralho Esse é o DJ HK ZS porra, mais brabo da zona sul, quem não gostou vai tomar no cu caralho Esse é o meu mano DJ NK011 caralho, bicho da putaria porra Aumenta o paredão nessa porra que o DJ VS da ZL tá tocando porra Se tem baile eu fico louco, louco e doido nem me viu Se tem baile eu fico louco, louco e doido nem me viu Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no cio Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no cio E ela vai descendo fazendo meu pau endurecer Toma botadão na chota, louca de EB E ela vai descendo fazendo meu pau endurecer Toma botadão na chota, louca de EB Toma botadão na chota, louca de EB Toma botadão na chota, louca de EB Eu vou sentando namorado, eu vou sentar na sua festa Hoje eu vou te dar uma costa de perfeita Hoje eu vou te dar uma costa de perfeita Se tem baile eu fico louco, louco e doido nem me viu Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no cio Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no cio Hoje eu vou te dar uma costa de perfeita Hoje eu vou te dar uma costa de perfeita Hoje eu vou te dar uma costa de perfeita Hoje eu vou te dar uma costa de perfeita Hoje eu vou te dar uma costa de perfeita Hoje eu vou te dar uma costa de perfeita